Então é Natal! Feliz amor, Natal! Tem o CD 25 de dezembro, dia do aniversário da Simone, aliás. Beijo, Simone. Eu era criança e ficava pensando naquela parte da música assim, ó. Hiroshima... Vai ficar uma depressão dentro de casa. Tá feliz? Lembra da Bova Atomic? Lembra da Bova Atomic? Os caras estourando foguete. O CD tem que repensar, aliás. Tá, mas é Natal. A gente nunca fez nada no Natal. A gente procurou uma receita fácil na internet. Nunca fiz nada, não fiz várias coisas. Nunca filmei as coisas que eu fiz. O quê? Não preciso falar da minha vida pra ti? Sou sincero, tá? Eu nunca fiz nada. Tá, então também não fiz. Nunca fiz rabanada. Não era o Natal. Não era o Natal. Mas quem nunca fez uma rabanada? Que não é o clima do Natal é o rabanada. É, não, mas é. A gente vai tentar provar pra vocês que qualquer idiota consegue fazer uma rabanada. Porque a gente nunca fez. A gente nunca fez. Eu nunca fiz. Nossa, isso era a hora, hein? Que que é isso aqui, hein? Pediu pra trazer uns pozinhos franceses no cacetinho. Deu, trouxe o cacetinho. Que esse aqui. Ô, Danilo. Prova isso aqui dele. Ele veio de vinha aqui e fez assim, ó. Prova de outra ponta. Eu nunca tinha visto isso, mano. Isso aqui é leite condensado. Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu peguei. Leite. Não é. Leite. A mesma quantidade. Uma lata de leite condensado seria uma lata a mesma quantidade. Leite. Deixa eu clicar aqui. Leite. Não deixa pro final do vídeo pra se inscrever. Clica aqui se inscrever e clica naquela sinetinha ali porque aí tu recebe. É, milhão. Clica na sinetinha pra se inscrever que aí tu também recebe no e-mail e tal. Não, não tenho. Ah, esse aqui pra fazer uma gelatina, ó. Isso aqui pra quem não sabe é o ovo. Teste pra ver se não tá podre. Eu vou botar quatro ovos. Eu acho que é o suficiente. Ô, Danilo. Agora eu tenho que bater os ovos. E aí eu vou bater os ovos, gente. Tudo bem? Bate, bate. Posso fazer na frente de vocês? Pelo amor de Deus, Delino. Ninguém mais aguenta essas piadas. Ah, mas bate bem. Bonito. E eu sempre te elogio a tua batida, hein. Ô, Delino. Tá muito desconstruído o meu leite condensado aqui já. Meu ovo também ficou desconstruído, ó. Se você não tiver uma comadre, pode usar qualquer boa ovo ou tigela, cara. E aí, açúcar. É açúcar isso aqui, né? Sal. Esse é burro, meu. Açúcar na comadre. E canela. Sei lá, umas duas colherinhas. Botou no olho, eu adoro. Não, não botei. Eu botei na tigela. Tava esperando, eu nem dizer que botou canela. Pra quem gostar, bota até o cotovelo. Bota... Mas não veio essa piada. Tava esperando vir. Gente, fique de boa aí. Vocês estão nervosos, porque essa abanada aqui é realmente muito complexa. Não é nada. Entra lá no site do cozinheiroamadoro.com.br O que é isso aqui, gente? Uma colher? Pô, olha igual. Corta ali. Corta os pãozinhos ali, ó. Rodelas assim, ó. Um dedo e meio. O ideal é um pãozinho meio dormidinho. Porque aí ele fica mais durinho, assim. Ele fica mais... Olha o que eu faço depois, ó. Pra fazer medidas iguais, ó. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço. Pra não ter erro. Eu vou acumulando na mão, ó. É que tá botando um dedo e meio, assim. Pelo que eu entendi, não é muito difícil. Mas a gente tem que molhar o pão no leite. Mas não é tipo encharcar, assim. É dar uma passada e tal. Passa no ovo. Não é esse que tá na tigela. Não é esse que tá na tigela. Não vá passar em outro ovo. Tem gente que rateia e passa na canela antes. Ah, que gojo. Passa na canela, passa no ovo. A canela vai queimar. Agora vamos fritar. Fritou a rabanada. E aí tu volta naquela misturinha, ó. E passa a rabanada ali no... Roça a rabanada, não. Roça a rabanada, né, comadre? Teste da farinha. Tá compenetrado? Aham. Uou. Rabanada. O rabo nada. 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 Será que ficou boa a nossa rabanada? Descobri agora. A melhor rabanada que eu comi na vida. Fério? Não, sério. Fério? Juro. Mais uma garceta vegetariana. Ah, tá muito bom, velho. Muito bom, né? Já tão ligando, já, ó. Nós já tão ligando. Sim, sim. Fazemos a rabanada. Isso. Parabéns, Danilo. Sua dica foi tua. Tua arrasou mesmo aqui na rabanada. Vou até tocar tomão de verdade, galera. Arrasou mesmo. Obrigada pelas boas dicas aí. Olha, a melhor coisa que eu comi é tua. Teu rabanada. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com os teus amigos. E até semana que vem. Como é que vai vir para lá? Ih, eu quero entrar nessa rabanada aí, hein? Não me deixa fora dessa rabanada.